Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês tudo sobre o comeback do Stray Kids com o álbum No Easy e com o MV de Thunderous. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dia 23 de agosto foi lançado No Easy, o segundo álbum de estúdio do grupo Stray Kids após Go Live, que foi lançado em 2020. E junto com o lançamento de No Easy, dia 23 de agosto também foi lançado o MV para a faixa título do álbum, que é a música Thunderous. E o álbum No Easy vendeu mais de 930 mil cópias somente na pré-venda, se tornando assim o álbum mais vendido de um grupo da quarta geração e o álbum mais vendido de um artista da empresa JYP, antes mesmo de seu lançamento. E em apenas dois dias, o álbum No Easy já havia vendido mais de 476 mil cópias, ultrapassando a primeira semana inteira de vendas de todos os álbuns anteriores do Stray Kids. E com o seu novo comeback, o Stray Kids se juntou ao BTS como os únicos grupos de K-pop a alcançar o primeiro lugar no ranking global de artistas digitais em 2021. E o álbum No Easy alcançou 8,4 milhões de streams totais no Spotify em seu primeiro dia, se tornando assim a terceira maior estreia de um álbum coreano na plataforma em 2021, atrás apenas do BTS e da Rosé. No Easy também é agora o álbum de um grupo da quarta geração com o maior número de músicas a entrar no Spotify Global 200, sendo o único grupo a conseguir colocar três músicas no chart. O Stray Kids também se tornou o primeiro e único grupo da quarta geração a ter quatro músicas a alcançar o top 5 do iTunes Song Chart Mundial em 2021. E a música Thunderous ficou em primeiro lugar no iTunes em mais de 52 países, se tornando assim a música de um grupo da quarta geração com mais primeiros lugares no iTunes. E a música Thunderous teve a quarta maior estreia no Spotify em 2021 por um grupo da quarta geração, com mais de 1,1 milhões de streams. E o MV de Thunderous alcançou 10,7 milhões de visualizações e 1,5 milhões de likes no YouTube em suas primeiras 24 horas, sendo o MV de Stray Kids mais visto e mais curtido no primeiro dia. E foram colocados anúncios sobre o lançamento de No Easy do Stray Kids nos telões do Spotify na Times Square em Nova York, nos Estados Unidos. E também foram colocados anúncios sobre o lançamento do MV de Thunderous do Stray Kids na linha 2 do metrô de Seoul na Coreia do Sul. E com o lançamento de No Easy, todos os oito membros do Stray Kids foram creditados pelas letras e composições das músicas do álbum. E com os créditos de direitos autorais atualizados, Chan ultrapassou a marca de 102 músicas registradas em seu nome, sendo o primeiro e único idol da quarta geração a bater essa marca. E o 3Racha continua sendo os idols da quarta geração com o maior número de direitos autorais em seus nomes, e Han permanece como o idol mais jovem da lista. E no dia do lançamento do álbum No Easy, o Stray Kids realizou um comeback show especial na M.net, onde performaram pela primeira vez a música Thunderous. No comeback show especial, o Stray Kids também performou pela primeira vez sua nova música, The View, e os meninos também apresentaram a música Grow Up. E o Stray Kids se apresentou também com a música Wolfgang, com todos os oito membros desta vez, já que quando o grupo performou a música pela primeira vez no reality show Kingdom, o Hanjin não estava presente. E após um ano de espera, o Stray Kids finalmente teve o seu tão aguardado comeback, e sinceramente, a espera valeu a pena, porque esse é simplesmente o melhor comeback de todos os tempos. Sinceramente, eu nunca havia ficado tão ansiosa para um comeback como eu fiquei para No Easy, e mais uma vez o Stray Kids não me decepcionou. Pelo contrário, eu fiquei muito surpresa com quão incrível o álbum e o MV são. Todas as músicas do álbum No Easy estão realmente perfeitas, e é até difícil dizer quais são as minhas favoritas, mas ainda assim, The View, Thunderous, Sick e Dominou chamaram um pouco mais a minha atenção. Eu não posso dizer que No Easy é o melhor álbum do Stray Kids, porque todos os álbuns do grupo são perfeitos, mas No Easy já se juntou a Go Live e In Life como meus álbuns favoritos do grupo. E até o momento, meu MV favorito do Stray Kids era God's Menil, e eu sinceramente pensava que seria muito difícil algum outro MV do grupo superá-lo, mas agora, Thunderous acabou de superar todos os limites, e já se tornou o meu MV favorito. Sério, eu não consigo nem explicar o quanto eu amei o MV de Thunderous, e realmente ele está muito mais do que perfeito em todos os sentidos possíveis. Eu realmente amei os cenários e a estética do MV, e achei super legal o MV ser em lugares tradicionais coreanos, e isso é algo realmente novo para o Stray Kids, e ficou muito incrível. Eu também adorei os efeitos que colocaram no MV, como se os meninos tivessem superpoderes, e eu também amei as transições do MV, que misturaram cenas de animação com live action. Thunderous é um dos MVs mais grandiosos que eu já vi, e realmente a produção e edição do MV se assemelha a grandes filmes de super-heróis de Hollywood. A coreografia de Thunderous também é fantástica, com passos extremamente únicos, e que combinaram super bem com a música. E o Stray Kids já lançou um vídeo teaser anunciando que em breve teremos um vídeo de performance especial de Thunderous, com os membros vestidos dos seus personagens do SK Zoo, e que com certeza será incrível. E além de Thunderous ser perfeito em todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês, os visuais dos membros também estavam surpreendentes. No quesito visual, o Stray Kids também nunca decepciona, e na minha opinião eles são o grupo com os melhores figurinos de todo o K-pop, e é claro que em Thunderous não foi diferente. Em torno de todo o MV, cada um dos meninos usaram cerca de 4 figurinos diferentes, e todos eles estavam magníficos, e também os cabelos e maquiagens dos meninos estavam maravilhosos. Chang Bin, Su Min e A-Yen foram os membros que menos mudaram de visual, continuando com seus cabelos nas cores preto e castanho escuro. Mas não significa que eles não chamaram atenção, pelo contrário, os três estavam perfeitos, como sempre. Min Ho e Han apareceram com seus cabelos na cor castanho, em uma tonalidade mais clara, puxado um pouco para o loiro, e essa cor combinou demais com os dois, e mais uma vez, eles estavam fantásticos. Chang apareceu com seu cabelo na cor laranja, sendo a mudança mais drástica de visual dentre os membros. E essa nova cor de cabelo do Chang combinou demais com o conceito do MV, e também ficou incrível nele. Felix foi com certeza o membro que teve as mudanças mais radicais em seu visual, e somente no MV de Thunderous ele teve 4 tipos de cabelos diferentes. E se contar as fotos de No Easy, são 5 cabelos totalmente diferentes um do outro, mas também, todos eles ficaram simplesmente perfeitos no Felix. E por último, o Hyunjin que apareceu com seu cabelo longo na cor preto, e com algumas mechas coloridas durante o MV, e que ficaram perfeitas nele. E também, esses enfeites no cabelo do Hyunjin formando uma coroa, ficaram fantásticos. E esse long black hair é simplesmente o meu cabelo favorito dentre todos os cabelos que o Hyunjin já teve. E eu queria muito que ele estivesse assim em algum comeback do Stray Kids, e agora com o No Easy, o meu desejo se realizou. E mais uma coisa que eu simplesmente amei em Thunderous, é que o Minho finalmente teve o destaque merecido. E não foi só nessa música, e sim no álbum todo. E também tivemos a volta do Lino Rapper, e na minha opinião ele é sem dúvidas o dono desta era. E também, a line distribution de Thunderous é simplesmente perfeita. E todos os oito membros do Stray Kids se destacaram demais nesta era, o que me fez gostar ainda mais deste comeback. E vocês, Stace, o que acharam do comeback do Stray Kids com o No Easy e Thunderous? Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. No Easy e Thunderous é com certeza um dos comebacks mais históricos do K-pop, e ele já se tornou o meu comeback favorito de 2021. Ver a evolução musical e pessoal dos meninos, e o quanto eles cresceram desde o último comeback, realmente me deixa muito orgulhosa e muito feliz. E eu sinceramente espero que futuramente o Stray Kids consiga conquistas ainda maiores. Porque afinal, eles merecem tudo isso e muito mais. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês quiserem ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!